Fala Big Geeks, tudo bom pra vocês? Galera, hoje eu estou trazendo aqui mais uma novidade pra vocês. O Fosse Boot F102, é o primeiro smartphone que eu testo dessa marca. Eles ofereceram esse aparelho pra testes e é claro que como eu, amante de tecnologia, como bom geek, aceitei na hora testar esse aparelho. Isso aqui é novidade pra mim, não sei se é bom, se vale a pena, mas tecnicamente o aparelho é muito bom. Ele traz o chipset Helio G99, 12 GB de memória RAM e 256 GB de armazenamento, Bateria de 16.500 mAh, uma bateria monstro, vem com a tripla proteção IP68, IP69K, certificação militar STD810H, possui câmera principal de 108 megapixels, mais câmera Night Vision de 20 megapixels, frontal de 32 megapixels, tela LCD IPS de 6,58 polegadas, com resolução Full HD Plus e taxa de atualização de 120 Hz. Então, tecnicamente, o aparelho é de respeito. Mas será que vale a pena postar em uma marca nova? Bom, nesse vídeo nós vamos descobrir, já que eu vou mostrar o conteúdo da caixa e também as primeiras impressões. Mas antes, só vou pedir pra você deixar aquele like perto, que ajuda muito o canal Big Geeks a acionar crescendo. E você que ainda não é inscrito, aproveite também pra se inscrever, ative o sininho pra receber as notificações dos novos vídeos e torna-se Big Geek você também. Então bora aqui conhecer o conteúdo da caixa e ela é bem chamativa, né? Com esse acabamento aqui laranja, bem diferente. Bom, então vamos aqui cortar o lacre. Claro que, mais uma vez, teremos unboxing raiz. Vou conhecer o conteúdo aqui junto com vocês. Essa marca eu já até tinha ouvido falar, mas nunca tinha testado um produto deles. Então não sei se a qualidade é boa. Mas só tem um jeito de descobrir, né? Que é justamente testando. Eu ainda não sei o preço desse aparelho porque eu recebi antes do seu lançamento mundial. Mas eu vou deixar o link na descrição do vídeo, como é um aparelho importado. Então pode ser que você precise pagar as taxas de importação e provavelmente você vai precisar pagar, já que quase tudo está sendo taxado. Ele traz um cabo USB tipo C nas duas pontas, bem legal isso. E aqui nós temos um carregador, se eu não estou enganado, de 33 watts. Pode sair do USB tipo C aqui na parte de cima. Deixa eu olhar aqui as informações técnicas. Olha, é isso mesmo. Está aqui, ó. Potência máxima, 33 watts. Aqui nós temos o F102. E ele é enorme. Como já é de se esperar, é um aparelho com bateria de 16.500 mAh. Aqui nós temos também o guia rápido. Está aqui, manual de usuário. E aqui nós temos a ferramenta de emoção do SIM card. E por fim, mais nada na caixa. Bom, é aqui mostrando o aparelho. E ele é pesado, tá? Não tem informação de espessura e peso, mas eu vou checar. E se eu achar, eu falo melhor para vocês daqui a pouquinho. Deixa eu tirar aqui a etiquetinha. Aqui, mostrando a tapa traseira. Ele vem com os detalhes em metal. E uma área que é emborrachada. Aqui nós temos as três câmeras traseiras. Sensor principal de 108 megapixels. Night Vision de 20 megapixels. E ele também conta com uma lente macro de 5 megapixels. E logo abaixo fica o flash de LED. Aqui, na parte inferior, temos o microfone utilizado para as ligações. Também a porta USB tipo C. Fica embaixo dessa borrachinha aqui, ó. Mostrando a porta USB tipo C. Ela tem essa proteção emborrachada. E aqui fica o alto-falante externo. É isso mesmo? É isso mesmo. Ficou o alto-falante externo. Aqui nessa lateral nós temos os botões de volume. E também o botão liga-desliga, que também é o sensor de trás do aparelho. E será que ele tem áudio estéreo? Aqui parece ter um segundo alto-falante, hein? Não sei. Não vou criar muitas expectativas, mas daqui a pouquinho a gente vai conferir. Aqui nessa lateral nós temos o atalho para lanterna. Está bem destacado aqui. E também outro botão que eu acredito que seja configurável. E aqui nós temos a bandeja. Vamos puxá-la aqui. Olha só. Você não precisa nem da ferramenta de emoção do SIM card. Vem nele. Mas ela não é necessária. Eu acho que... Eu não sei se é o caso dele, mas eu acho que a versão final nem vai trazer a ferramenta de emoção justamente porque você não precisa dela. Mas está aqui. Nós temos dois slots para chips apenas. Não temos aqui a entrada para cartão de memória. Mas com 256 GB isso nem vai ser um problema. E agora chegou a parte mais difícil, que é tirar a película. Mas acho que deu tudo certo. Acho que ela saiu numa boa. Bom, agora vou ligar o aparelho e fazer as configurações aqui para a gente falar melhor sobre o Fosse Boot F102. E aqui com o Fosse Boot F102 já configurado, fui pesquisar sobre sua espessura e ela realmente é grande. São 25,6 milímetros de espessura, o que dá mais de 2,5 centímetros de espessura. É um aparelho realmente muito espesso. Mas isso se justifica por causa da sua bateria, que tem enormes 16.500 mAh. Então o que não falta aqui nesse aparelho, acaba sendo bateria. E aqui mostrando a sua tela, temos um display LCD IPS de 6,58 polegadas com resolução Full HD Plus. 2.408 por 1.080 pixels e com taxa de atualização de 60 Hz. Gostaria que essa tela tivesse aqui uma taxa de atualização de 90 Hz para que a interface ficasse mais fluida. Na verdade, a interface é bem responsiva nesse aparelho, mas fiquem com a impressão de que ela não é muito fluida. Eu acredito que ela até esteja rodando abaixo dos 60 Hz. Isso é comum em aparelhos. Mesmo com o display apresentando uma taxa de atualização de 60 Hz, a interface está rodando numa velocidade menor para melhorar a agilidade, mas não fica tão suave e tão fluida aqui quando você utiliza. Aqui mostrando a barra de notificações, que é diferente, a barra de notificações de função. Na verdade, quando você desliza do lado direito, você vê a barra de funções. Aqui você pode acionar funções como o NFC, Bluetooth, regular o brilho também. E deslizando do lado esquerdo, aí sim você vê as notificações. E aqui, acessando o menu de configurações, temos aqui uma lista única e a interface aqui é até semelhante à de outros aparelhos importados que eu já testei. Não tem muitas personalizações. Aqui mostrando as configurações da tela inicial, com a ferramenta de widgets, por exemplo, para você colocar aqui na tela inicial. Por aqui você também consegue personalizar papel de parede. Sem querer eu acabei ativando aqui o widget do relógio. Mas está aqui, por aqui você pode personalizar os ícones com tema, já que ele vem com Android 13. Então aqui, por exemplo, quando habilita essa função, ele vai deixar os ícones seguindo as cores aqui do papel de parede. Também é possível por aqui acionar o tema escuro. Os ícones também no formato escuro e aplicativos compatíveis, eles também entram aqui automaticamente no modo escuro, como é o caso da Play Store e também do Gmail. Está aqui mostrando o Gmail para vocês. O Gmail até que está com uma interface bastante suave, né? Até no inicial ela não está tão fluida aqui durante a rolagem. Mas o Gmail, no entanto, mesmo com a tela com 60 Hz, está rodando bem fluida aqui nesse aparelho. Gostei aqui do desempenho. Deixa eu desativar aqui o tema escuro. Para a gente voltar aqui no modo padrão. Pronto. Daqui a interface tem algumas mudanças visuais. Temos aqui o acesso ao NFC, por exemplo. Aqui, por exemplo, no menu de configurações podemos ver a side key function. Então um clique aqui, você pode escolher um aplicativo ou uma função, como por exemplo abrir a lanterna, tirar um screenshot, acionar a câmera debaixo d'água. Você pode tirar fotos ou gravar vídeos debaixo d'água. Isso aqui é um recurso bem legal. Ou abrir um aplicativo específico. Então você pode configurar um clique, dois cliques ou clicar e segurar para poder acionar o recurso. Esse outro botão aqui não é configurável. Ele vai acionar a lanterna de acampamento. Então quando você clica e segura por um tempo, você aciona aqui essa lanterna de acampamento. Eu vou mostrar daqui a pouquinho melhor para vocês. E quando você vai alternando, você vai mudando a função aqui. Dá para você diminuir o brilho um pouquinho, acionar esse modo aqui onde ele fica piscando. Aqui ele tem essas outras funções. E você vai alternando para ligar ou desligar. Para ligá-la, você tem que clicar e segurar. Se eu clicar de novo aqui, ele vai diminuir um pouquinho o brilho, um pouquinho mais. Aí ele vai acionando esses outros modos, alternando aqui entre as funções até desligar completamente. Então essa aqui é exclusiva para lanterna. E esse outro botão é configurável. Você pode colocar até três funções diferentes. Ele também traz o modo luva e conta com o Smart Assist, que permite você configurar algumas funções especiais. Como por exemplo, acionar um botão virtual aqui para você ter acesso a aplicativos ou funções. Temos também os movimentos de gestos. Olha só, tem vários aqui. Por exemplo, quando você desliza com os três dedos para baixo, você tira um screenshot. E deslizando aqui com os três dedos para cima, você abre o aplicativo de câmera. Então são funções que você pode habilitar aqui nesse movimento de gesto. Por aqui você também pode dar dois cliques para poder despertar ou desligar a tela. E também temos esse gesto aqui para você acionar o modo de uso com uma mão só. E aqui mostrando os aplicativos em tela dividida. Não temos aplicativos em janela flutuante, por exemplo, e não é possível também configurar o redimensionamento do aplicativo em tela dividida. Você só consegue colocar meio a meio aqui, como está nesse modo. Mas ele continua aqui na multitarefa. Você pode voltar para a tela inicial. Quando quiser acessar de novo, você clica aqui e ele vai reabrir diretamente na multitarefa. Eu vou fechar aqui os aplicativos para poder reabri-los. Mas olha, aqui durante os meus testes já percebi que ele está com uma boa velocidade aqui na interface. E está bastante ágil aqui, por exemplo, o Gmail que eu abri agora há pouco para vocês. Foi possível notar que ele até engasgou um pouquinho na abertura, mas depois ele já passou a ter uma excelente fluidez, uma ótima velocidade. Aqui com o aplicativo de mapas também a gente tem uma excelente velocidade. Isso aconteceu também com outros aplicativos como o YouTube, por exemplo, ou o Google Fotos. Todos eles aqui tiveram uma excelente velocidade, apesar da sua tela trazer apenas a taxa de atualização de 60 Hz. Se fosse 90 Hz, com certeza teremos um desempenho aqui durante o uso da interface ainda melhor. O aparelho vem com uma tela de 6,58 polegadas, com resolução Full HD+, 2408 x 1080 pixels. E aqui a gente pode notar melhor as bordas, que são grandes. Isso é comum nesse tipo de aparelho, né? Que traz proteção IP68, IP69K e certificação militar STD810H. Então as bordas superior, laterais e também inferior acabam sendo maiores do que a média. E a câmera frontal fica aqui em um recorte em formato de gota. Acredito que poderia já vir aqui também em um furo na tela. E quanto a performance, temos aqui o chipset Helio G99, com 8 núcleos, sendo 2 deles da série de performance A76, rodando até 2 GHz, e mais 6 A55 de eficiência energética, também rodando até 2 GHz. A GPU é a Mali G57MC2. Esse aparelho conta com 12 GB de memória RAM e ainda é possível utilizar mais 8 GB do armazenamento como expansão de memória RAM, totalizando até 20 GB. Mas sempre é bom lembrar que a velocidade do armazenamento é bem inferior ao da memória RAM. Então ele serve como auxílio, mas nunca vai substituir a memória RAM. E com 12 GB, acredito que você já tem mais do que suficiente para rodar bem os jogos e os aplicativos. Aqui o gargalo acaba sendo o mesmo Helio G99, que é um excelente chipset, mas que não precisa de tanta memória RAM assim. Outro destaque desse aparelho é a sua bateria enorme de 16.500 mAh. E na caixa vem um carregador de 33 watts, uma potência muito boa, mas que deve demorar uma eternidade para conseguir abastecer totalmente essa bateria de 16.500 mAh. O aparelho conta também com Wi-Fi Dual Band, traz Bluetooth 5.2 e vem com NFC. Você pode utilizar meios de pagamentos como o Google Pay, para fazer pagamentos por aproximação. A Fosse Boot não divulgou o peso aqui do F102, mas nós vamos descobrir, já que eu tenho aqui uma balança eletrônica. Então vamos colocar o aparelho em cima e conferir aqui na prática o seu peso. 494,5 gramas. Arredondando, 495 gramas. É um aparelho pesado, a gente percebe isso na pegada. Tem quase 500 gramas de peso. E é um smartphone que além de ser muito pesado, também é muito espesso, conforme eu já falei para vocês, são mais de 2,5 cm de espessura. Quanto às câmeras, esse aparelho traz 3 sensores traseiros. O principal tem 108 megapixels, é uma lente com um sensor bastante grande. Ele também conta com uma câmera night vision, uma câmera noturna que tira fotos na escuridão total, com 20 megapixels e traz também uma lente macro de 5 megapixels. Câmera frontal tem 32 megapixels. Somente a câmera traseira traz suporte ao HDR e ele é manual, você não pode deixá-lo habilitado no modo automático. Infelizmente, a câmera frontal não conta com esse recurso. A câmera traseira consegue filmar em Full HD e até mesmo em Quad HD a 30 quadros por segundo. Já a câmera frontal e a câmera night vision conseguem filmar em até Full HD a 30 quadros. Inclusive, a câmera night vision pode ser utilizada tanto para fotos quanto para vídeos. E ela consegue capturar imagens em situações de nenhuma luz, utilizando os sensores infravermelhos que já vêm no aparelho. Então, mesmo na escuridão total, você consegue fazer fotos e vídeos aqui com o f102, porém, as imagens ficam em preto e branco, justamente por causa da limitação da câmera night vision. Mas achei bem interessante conseguir utilizar essa câmera tanto para fotos quanto para vídeos. Você consegue gravar em até Full HD a 30 quadros. Ele também traz modo retrato para a câmera frontal e para a câmera traseira. A câmera macro é bem simples, temos aqui um sensor de 5 megapixels e eu já estou deixando exemplos de fotos e vídeos para vocês poderem conferir. O sensor digitais fica aqui nessa lateral e ele é muito bom, mas em smartphones que são muito espessos e pesados, fica até um pouquinho difícil acioná-lo com uma única mão. Mas está aqui, ele não é instantâneo, mas tem uma boa velocidade e é bastante preciso também. Só é um pouco difícil segurá-lo desse jeito que eu estou segurando, porque realmente você acaba não tendo muito apoio, já que ele é bem espesso e também bastante pesado. E temos aqui o reconhecimento facial, que já vai direto para a tela inicial. Esse também é muito bom, funciona muito bem aqui e durante os meus testes ele apresentou nenhum erro. Agora uma boa notícia em relação ao Fosse Boot F102 é que ele traz áudio estéreo. Olha que legal! Minha suspeita se confirmou. O som sai tanto aqui por baixo quanto pela parte superior. O volume é alto e a qualidade é boa, não é excelente, mas é legal. Fala bem, gente, tudo bom com vocês? Galera, nesse vídeo aqui estou trazendo a análise completa do Redmi A2. Então temos áudio estéreo nesse aparelho. É algo bastante comum nesse tipo de smartphone. Aqui mostrando o display de 6,58 polegadas, com resolução Full HD+, taxa de atualização 60 Hz, poderia ser maior aqui, mas infelizmente ainda é algo comum nesse tipo de aparelho. E aqui mostrando também os ângulos de visão, as bordas também são espessas, como é de se esperar nesse tipo de aparelho, mas a qualidade de imagem é muito boa. E aqui mostrando mais uma vez a sua lanterna, ela tem três vasos de potência, acionando aqui por esse botão que fica na lateral. Aqui é uma lanterna bem forte, né? E vocês podem ver que realmente tem um brilho muito bom, consegue iluminar bem aqui o ambiente. E quando você vai clicando, ele vai... Primeiro ele vai diminuir um pouquinho o brilho. Aqui vocês devem ter notado que ele diminuiu um pouquinho o brilho. E depois altera nesse modo aqui que vai piscando, ou piscando nesse outro formato aqui, um pouco menos intenso, né? Digamos assim. E aí você clica mais uma vez, ele acaba desligando completamente. O Fosse Boot F-102 também traz a tripla proteção, IP68, IP69K e certificação militar STD-810H. Então ele pode ficar submerso até 1,5m de água por 30 minutos sem sofrer danos. E também foi submetido a quedas de até 1,5m de altura, também sem sofrer danos. Pela certificação militar STD-810H, o aparelho também foi submetido a calor e frio extremo. Então ele oferece uma ótima resistência, o que é comum nesses aparelhos. Vem também com as bordas aqui reforçadas, contra quedas, para poder proteger melhor a tela. Então esse aqui é um aparelho bastante resistente. Destaque-se aqui fica para a sua câmera Night Vision, para a sua proteção contra a poeira, para a sua ótima performance. É um aparelho que vem com muita memória RAM e muito armazenamento, né? 12GB de RAM e 256GB de armazenamento. Até super dimensionado aqui para o Helio G99, que é um bom chipset, mas que não precisa de tanta memória RAM, por exemplo. Mas o desempenho do aparelho aqui no geral acaba sendo muito bom. Porém, esse smartphone não é para poucos, isso porque ele traz aqui quase 500g de peso. É um aparelho muito espesso também, com 25,6mm de espessura. E o seu preço também é um pouquinho mais salgado, quando comparado com outros aparelhos que eu já testei por aqui. Ele está custando ali na faixa dos R$ 1.300, R$ 1.400, eu vou deixar o link aqui na descrição. E lembrando que esse aqui é um aparelho importado. Então, comprando o Fosse Boot F102, você provavelmente vai ter que pagar também as taxas de importação. É quase 100% de certeza que você vai precisar pagar as taxas. Então, precisa reservar uma grana extra para poder pagar essas taxas. Mas se você está procurando um aparelho com bateria muito grande, com bastante memória RAM, com a proteção contra água e poeira, a proteção contra as quedas, está aqui o Fosse Boot F102. Mas, ressalto mais uma vez aqui para vocês, ele é bem espesso e também bastante pesado. Bom galera, então é isso, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Não esqueçam de deixar seu like. E você que ainda não é inscrito, se inscreva. E TorceBeguique você também. Grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!